Fala povo, beleza? Estamos presenciando um fenômeno E vamos falar um pouquinho dele O Hanko Evenepoel Que era jogador de futebol Marman Aí resolveu virar ciclista E Arregaçou com o mundo do ciclismo Pois é povo, então o Hanko Evenepoel Que venceu a volta da Espanha agora Consagrando a sua vitória nesse final de semana Muitos de vocês sabem, já falei disso aqui Mas alguns não sabem E até alguns detalhes que eu pesquisei aqui Eu também não sabia Sobre esse fato de que o Evenepoel Diferente de 99,9999% dos ciclistas profissionais Que foram ciclistas a vida inteira Que dedicaram a vida inteira a isso E não aguentam mais andar de bicicleta Tanto que eles tiveram que treinar Antes de virar profissional Geralmente os caras começaram a pesquisar com 5 anos de idade E foram nesse rumo Até virar ciclistas profissionais O Hanko, não Ele era jogador de futebol Ele jogou futebol Profissionalmente, vai tipo Júnior Até os 16 anos de idade Então ele começou com 5 anos de idade E ele jogou por 2 times E tal E foi até jogar na seleção belga Sub-16 E até os 16 anos Ele foi jogador de futebol Então Eu estava até vendo aqui Numa matéria do Cycling Weekly Que falou um pouco sobre essa parte Da vida dele Que era jogador de futebol Ele era um meio de campo defensivo Jogava como zagueiro Na lateral esquerda Não entendo nada de futebol Então estou só traduzindo aqui o que estava na matéria E ele De acordo com o técnico dele Que foi técnico dele Durante boa parte da vida Ele era um cara talentoso Mas ele não era Aquela coisa maravilhosa Diz que era um cara talentoso Mas não era o mais talentoso E ele Diz que a principal atribuição dele Era justamente a questão Da liderança Diz que ele era um cara que tinha uma voz muito forte no time Ele era o capitão do time Então tudo isso ajudava muito ele E aí Ele sofreu uma fratura na pélvis Ele sofreu um machucado no joelho Jogando bola e tal Não sei se foi por isso Mas isso constava lá na matéria E ele Foi e Virou ciclista Só que esse negócio aí Que não era o mais talentoso no futebol No ciclismo Em 2017 Ele já venceu três provas juniors No ano que ele entrou Em 2018 No ano seguinte Ele venceu O Mundial de Contra Relógio de Estrada O Campeonato Europeu de Contra Relógio de Estrada O Campeonato Nacional de Contra Relógio de Estrada E mais Todo o resto que ele participou No segundo ano de profissional dele Em 2019 Depois desse Pequeno resultado que ele teve A Delcine Quickstep contratou ele Pra ele pular a Sub-23 E ir direto Pra Elite Então ele com 18 anos Ele não participaria da Sub-23 Que é o normal Você é júnior Depois você vai pro Sub-23 E depois você vai Pra Elite Eles pularam ele E levaram ele direto Pra Elite Isso até foi criticado na época Eles falaram Ah, mas ele é muito novo Será que ele vai dar conta De aguentar a pressão E tal E até teve Por um tempo Ele tinha umas rusgas lá Que O Ed Merckx Que é belga também É o maior ciclista da história Ele é meio bocudo também Fala muita coisa Enfim Aí Criticava ele Ele não lidava direito com aquilo E tal Então teve muita coisa assim Mas aí Já no ano Que ele entrou Como Ciglista profissional Ele venceu A clássica De São Sebastião Que é uma das provas Importantes Aí no mundo Ficou em segundo No Mundial de Contra Relógio E Venceu O Europeu de Estrada Então você diz O moleque Sub-23 Na prática Assim Na Na prática Porque ele ainda é Sub-23 Mas correndo na Elite Ele não corria Pela Sub-23 Mas era Sub-23 Correndo na Elite Venceu essas provas Aí em 2020 Que foi o segundo ano dele de profissional Ele venceu a volta do Algarve A volta da Polônia A volta aos Burgos E a volta de San Juan Então ele já conseguiu quatro resultados muito expressivos Só que ele sofreu uma queda muito grave Vocês devem lembrar disso Que ele caiu de uma ponte Na Ilombardia Que é uma das provas clássicas do Monumento Caiu Sofreu uma fratura de quadril Que muita gente achou Inclusive que podia ser o fim da carreira dele Eu na época Eu lembro que eu fiquei muito chateado Um moleque desse Tipo um dos grandes talentos do esporte A carreira do cara acabar Por conta de uma curva mal feita lá Que ele caiu num buraco Enfim Coisas do esporte Que realmente são muito complicadas Enfim Aí todo mundo ficou nessa coisa Mas ele conseguiu voltar em 2021 Estava tendo a pandemia também Então querendo ou não As provas ficaram muito suspensas No giro de 2021 Ele já meteu um sétimo lugar No prólogo Então já mostrou ele Que estava recuperando E agora em 2022 Ele venceu a primeira clássica Monumento dele Que foi a Liège-Baston-Liège Que é dificílima de vencer E conquistou agora A vitória da Volta da Espanha Pra vocês terem uma ideia Do arregaço que ele fez Na etapa de contra-relógio Que acho que foi a mais impressionante Ele já estava como líder Da camisa vermelha Camisa de líder da Volta da Espanha E ele meteu 55,67 km por hora De média No contra-relógio Então sozinhão Lá com a cara no vento Em cima do Roglic Que inclusive falou Que fez um bom contra-relógio Na entrevista Fiz um bom contra-relógio Mas o Renko está Em outro mundo Então Ele com apenas 22 anos Conseguiu conquistar A sua vitória Na Volta da Espanha Ele teve uma etapa ruim Se não me engano Foi a 14ª etapa Que ele chegou a sobrar Do grupo da ponta Ali O Roglic recuperou 48 segundos dele Mas ele ainda estava Com 2 minutos de vantagem O Roglic acabou abandonando A Volta da Espanha Ele sofreu uma queda E abandonou Mas enfim De qualquer forma Acredito que ele venceria De qualquer forma Porque 2 minutos Não se tira Não se tira de um cara Não se tira de um cara desse Tão fácil E ele continua Andando muito bem Então É realmente um negócio Impressionante Esse moleque Coisa boa Que essa queda Que ele sofreu Não acabou com a carreira dele Nos deu A oportunidade De acompanhar Um fenômeno desse Então realmente É um negócio Muito legal Muito legal De acompanhar Essas coisas Que nem eu falo Que nem o Nino 10 vezes campeão mundial 8 vezes campeão geral Da Copa 8 ou 7 vezes Sei lá Da Copa do Mundo São É ver o Pelé jogar Fazendo aí a comparação É ver o Ed Merckx pedalando Então é você estar Vivo aí Nessa geração Da história Então Muito legal Enfim Parabéns Pro Renko Por esse resultado Beleza tudo Então traz essa curiosidade Aqui pra vocês Espero que tenham gostado Like no Instagram No canal A gente fala mais depois Valeu Tchau Tchau